Na saída do presídio, reencontro emocionado com a esposa. Éder Moura da Silva ganhou liberdade provisória e deixou o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele foi preso na última quarta-feira, acusado de um roubo cometido em 2013, em que ele alega ser inocente. Como é que está a emoção depois de 20 horas preso? A emoção é muito grande, né? Situação complicada, de injustiça, mas graças a Deus a justiça de Deus não falha. E agora é voltar para casa, voltar para a família e esquecer isso aí. Como que foi passar essas horas lá? Muito ruim, tratamento de bandido, né? Até que as coisas se esclarecessem. Então é ruim, mas graças a Deus não tive nenhum tipo de maus tratos na cadeia, nem por parte dos servidores, nem por parte dos companheiros da cela, mas é muito ruim. Você já imaginava que era um engano? Não, eu tinha certeza que foi um engano, só não sabia o que poderia ter acontecido. Daí o agente da polícia me explicou mais ou menos a situação, e aí eu liguei os fatos e vi que realmente se tratava de uma alteração de clonagem de documento. O analista financeiro foi preso na frente da mulher e da filha de seis anos. Havia um mandado de prisão contra ele por roubo de carro. Eder diz que nunca havia sido preso antes, mas o documento com o nome dele, data de nascimento e o mesmo nome dos pais foi apresentado à polícia por um homem que foi preso. Repare que apesar dos dados iguais, as assinaturas e as fotos são completamente diferentes. Tudo leva a crer que o documento do Eder foi clonado. Por isso, o juiz Adegmar José Ferreira concedeu a liberdade provisória. Por medida de cautela, para evitar às vezes a ocorrência de algum prejuízo para ele, caso tenha havido algum equívoco mesmo, eu revoguei a prisão, mas estou determinando que ele fique vinculado ainda ao processo, porque ele vai ter que comparecer na perícia técnica para fazer todos os exames suficientes para verificar se se trata mesmo ou não da pessoa dele ou se há algum divergente. Agora, o advogado do caso vai pedir a revisão do processo criminal do Eder. O documento dele pode ter sido usado em outros crimes. O autor que falsificou e usou os dados do Eder pode, inclusive, estar preso aqui no complexo prisional. A pessoa que estava respondendo em nome do Eder, ele ia nas audiências normalmente. A gente deixou de ir e foragiu-se no momento que ele viu que ele ia ser preso. Ele pensou, se eu não for preso, deixa, eu vou indo. Na hora que ele viu que ele ia ser preso, ele sumiu. E deixou por conta do Eder, sumiu toda a bronca. E o pior, já verifiquei, tem outros processos em outros estados nessa mesma situação. Do outro Eder, o que aconteceu aqui, aconteceu em São Paulo e parece que em Minas Gerais. Depois dos dias de angústia, a família finalmente está reunida. Coração feliz, né? De realmente que a justiça foi feita, ele está solto. Graças a Deus, felicidade imensa. Estava com saudade do papai? Muito. Ainda bem. Dá um abraço no papai, então. Ainda bem. Mas eu vou com muita saudade. Agora feliz, né? Ver a família de novo e estar perto da família. Agora eu vou voltar para casa e tocar a vida para frente aí. Torcer para que isso não aconteça com ninguém.